As coisas ficaram um pouco mais toleráveis, há resolução, há problema para a galera do pessoal. Bom, estados, o que já foram desestados para quem é, Rocha? Vai se apresentando o caderno, vai sempre passar com a ponta esquerda, a ponta esquerda, a ponta cruzada. Espera a minha esquerda, levantou o balão e não subiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Tchau, 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 tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?